RITSPOWER.COM Isso, amor, nem come, nem come Ah, caralho Eu vou te comer em pé Aham, aham, aham Aham, aham, aham Aham, aham, aham Menininha Safadinha Vou te tacar, 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 peruca Vou te tacar, tacar, tacar Vá, tacar, peruca Vem novinha safadinha, que hoje eu vou te dar um crel Vem novinha safadinha, que hoje eu vou te dar um crel Quero ver tu rebolar no pau do papai noel Quero ver tu rebolar no pau do papai noel Quero ver tu rebolar no peru do papai noel Agacha com o bubu, agacha com o bubu Pensa que eu tô à toa, senta, senta no peru Agacha com o bubu, agacha com o bubu Pensa que eu tô à toa, senta, senta no peru 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 Senta, nem me cheque, caralho, pica nem me cheque Senta, nem me cheque, pica nem me cheque Se tu for educado, até pato pra tua amiguinha Toda vez que chega o natal Toda vez que chega o natal As novinhas ficam desse jeitinho As novinhas ficam desse jeitinho Começa a criar coragem e libera o cu Começa a criar coragem e libera o cu Oh cara, que delícia E esse humor nem come Ah 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 caralho Eu vou te comer em pé Menininha safadinha Vou te taca, 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 peloca Vem novinha safadinha, que hoje eu vou te dar um crel Vem novinha safadinha, que hoje eu vou te dar um crel Quero ver tu rebolar no pau do papai noel Quero ver tu rebolar no pau do papai noel Quero ver tu rebolar no peru do papai noel Agacha com o bubu, agacha com o bubu Pensa que eu tô a toa, senta, senta no peru Agacha com o bubu, agacha com o bubu Pensa que eu tô à toa, senta, senta no tirinho 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 Tenta nem me cheque, caralho Fica nem me cheque Tenta nem me cheque, fica nem me cheque Se tu for educado até com a tua ligue Toma, né?